Oi gente, meu nome é Bárbara, meu nome é Arlan, nós nos casamos no dia 7 do 9, nós conhecemos o professor de cerimonial Xavier, o Jonathan, a Lucilene, através da internet, nós gostamos muito do trabalho deles e decidimos contratá-los e nós não arrependemos porque o serviço deles é excepcional, eles foram muito cordiais com a gente, o registro da nossa festa foi maravilhosa pela prévia que eles postaram, o nosso pré-wedding e agora hoje nós estamos fazendo o pós-casamento, o pré-wedding e nós gostamos muito do serviço deles, não temos nada a reclamar, muito pelo contrário, nós indicamos eles para vocês porque eles são pessoas excepcionais, maravilhosas, nos trataram super bem e é um dos nossos fornecedores que nós mais gostamos de contratar. Eu agradeço a Deus por ter colocado os dois no nosso caminho porque são pessoas maravilhosas. Obrigado por tudo e queremos agradecer porque são momentos no qual vão registrar nossa vida, no nosso casamento e foram pessoas que deram muita atenção a isso e sentiram também que era muito importante para a gente, então eles fizeram de coração e saiu tudo perfeito.